Esse ano, quero paz no meu coração Em amor Dificuldade tem, mas não vai fazer nós desistir Falou? É que minha molecada que tá querendo iniciar Ingressar nessa Essa vida de maluco Talvez seja um louco, mas um louco sonhador Fazendo o que gosta E amando o que faz, né? E quando você começar Quando você tiver aí 16, 17 anos Começar a sonhar Dizer que eu quero ser chafé de caminhão Começar a botar vídeo nos status Começar a dizer, pai, mãe Eu quero ser chafé de caminhão, botar pressão, fazer horário Aquela coisa toda, né? Aquele sonho, aquele... E aí galera, acabei de pintar aqui, ó Esse fundo dele E agora é aguardar secar pra nós passar o verniz Certo? Esse aqui eu vou esperar mais um pouquinho Pra nós começar a lixar Ele tá meio moiado Comecei a lixar ali, mas ele tava meio moiado ainda já Ainda, né? Como aqui eu comecei a lixar Galera, aqui a gente vai ter que cuidar só Daqui, ó Só essa parte aqui, certo? Aqui tá simples Ixi, tá pingando aqui a água Aqui tá simples, galera É pegar só essa Escatada aqui só E... De massa, né? Vai ser só essa escatadinha aqui Só aqui, ó E prime E... Tinta, né? Esse tanque tá mais fácil Que passar aqui a... A lixadeira aí A esmelhadeira Pra arrancar tudo essa tinta aí Fazer igual a gente fez ali, ó Né? Aí fica show, galera Beleza, rapaziada? E aí vocês vão finalizar esse vídeo por hoje Não queria tá finalizando já com a cinta no lugar ali Mas... Vai ficar cumprido esse vídeo E tá perto da hora já Eu preciso editar pra vocês, tá bom? Vai no próximo vídeo Hoje é sexta-feira Amanhã, sabadão Vai ter continuação desse vídeo aí Já com os tanques no lugar Beleza, galera? Valeu, Deus abençoe Cuida aí Chegando no final do ano agora aí, ó Muito cuidado Pessoal que vai viajar Tá bom? É... Toma cuidado, galera Porque final do ano é perigoso É muito perigoso Né? Minha mãe, meu avô Todo mundo falava Porque... Parece que o trem puxa em acidentes Então cuidado, galera Pessoal que vai viajar Vai passar ano novo aí pra fora Com a família Tá bom? Deus abençoe Tamo junto Que é nóis, rapaziada É, valeu Enquanto acontece A gente continua imaginando Pegar o tapetão E fazer o rapidão Caminhão É uma paixão inexplicável Só entra quem gosta E desistir Não vai ser minha resposta E quanto acontece Eu vou imaginando Eu ali dentro do caminhão Cortando o estradão Na madrugada o som tocando No PX No PX No Lariado Vou trocando E quanto acontece Eu continuo imaginando Bom dia, bom dia, galera Acabei aqui já de Dar uma quebrada Aqui nesse verniz Que aqui não ficou bom Eu isolei lá Agora a gente vai tacar o verniz Tudo aqui Já tá seco Vamos ver se nós Nós conseguimos adiantar Hoje o stand, galera Hoje é dia Hoje é dia 31, né pai? Dia 31 de dezembro, galera Tamo aqui na pegada Beleza? Vamos ver se nós conseguimos Adiantar o stand aqui Pelo menos passar um Prime aí, né galera? Tempinho de chuva Mais uma vez Nessa época de dezembro É chuva Chuva, chuva E esse ano foi bom de chuva, viu galera? Muita gente falou que foi ruim Foi bom de chuva, viu? Nesse ano aí, graças a Deus Então vamos que vamos, galera Vamos passar o verniz aí E eu quero já pintar essas Cintas, né? Quero pintar essa cinta aqui, ó Lixar e já pintar a cinta Meu pai achou algumas borrachas Que eu usei Né? No Jack A borracha da cinta, galera É essa aqui, ó Ela tem uma borda lateral, né? Entendeu? Vou ver se eu Coloco aqui provisoriamente Vou lavar eles aqui Por enquanto E vamos tentar ver se não é compra É... Igual muita viu Muitos comentários, galera O pessoal vai tá falando Pra mim colocar essa borracha laranja Né? Vamos ver Vamos ver, galera Beleza? Porque é o seguinte Tem no Mercado Livre lá Essa borracha Mas só que a maioria das borrachas, galera Tá medida lá Eu acho que é de 58, se não me engano E 58 não dá aqui A bicha aqui é grande É bruta, galera É quase um metro aqui, ó A pegada de lá pra cá E eu não tava achando Vamos ver se eu consigo Arrumar um tempinho Pra mim sentar direitinho lá e ver Ver se eu consigo achar essa cinta Né? A própria Vai precisar de 6, né? Porque a do fundo Eu já coloquei aqui, galera A do fundo não tem problema Eu usei protetor O negócio é da frente, né? Aqui, ó Da visão Beleza? Aquela coisa toda, né? Aquele sonho Aquele... Aquele empolgação toda Muita gente Vão... Começar a rir do caba Criticar Dizer Tu é doido, bichão? Tu quer entrar no ramo desse aí? Não dá dinheiro não, bicho Procura outra profissão Aí... Você vai se esforçar Você tem que acreditar em você Né? Ninguém não Tem que ser seu funk Eu digo e repito Porque na dificuldade Quem tá com você é você Quem tá na vitória é você e você E... Não deixe que alguém Uma pessoa Lhe diga que você não vai conseguir E você botar na cabeça isso não, rapaz Porque você consegue Você... Tem que focar em você Se juntar com pessoas boas Né? Com essas pessoas que faz pouco de você Desacredita de você não Você não pode desejar o mal Se você desejar o mal Você vai tá sendo igual a elas Mas tem que se afastar E procurar o melhor pra você Sem querer atrapalhar a vida de ninguém E depois de todo esforço aí Eu espero e tenho certeza Que você vai conseguir Comprar seu caminho Ou trabalhar pro patrão E logo após Vai vir outra dificuldade da vida Que você vai superar Eu tenho certeza que você vai superar Que vai ser as críticas E as desmotivações De dizer Será que ele cabe ali? Sabe dar uma ré? Será que ele sabe fechar uma curva? Aquele é chaufé lá Sem experiência de nada Mas Como é que vai ter experiência Se nunca Pintei aqui Pintei Passei o verniz agora Né? Show, hein? Agora ficou show, galera Você tá doido E... Passei a tinta Aí sobrou o verniz dali, galera E tô passando aqui também Acabei de passar o verniz Esse que vocês acompanham agora aí É o verniz que eu passei Na cinta Certo? Agora vamos pintar Aproveitar aqui Sobrou a tinta que eu fiz Que tá catalisada já E o verniz também tá catalisado E vamos já Fazer a cinta do lado de lá Certo? Tinta do lado de lá Vem... Tinta do lado de lá E aí, galera A parte do tanque Achei as borrachas, rapaziada Achei as borrachas que tinha umas aqui Vou apanhar elas A cinta Eu acabei de pintar Já faz um tempinho que eu pintei Tá aqui secando Eu tinha pintado Passei o vernizão Dá pra nós ponhar a bicha já Mas antes disso, galera, aproveitar que a tinta tá ali A gente tem prime ali Tem a tinta cinza lá também pra nós Passar já nessa cinta Já lixei Passei o prime nesse E depois que eu vi aqui, galera Tem um trinco aqui Vamos aproveitar e já soldar Aproveitar e já soldar, galera Tancão aqui também A gente já tá pegando Já tá lixando ele Né? Tão embolando tudo aqui E bora que bora Bora que bora Eu queria funcionar ele, galera Hoje, mas não vai dar Não vai dar Vai ficar agora pra começo do ano A gente funcionar o dia cão aí Beleza, rapaziada? Colocar o óleo de visão nele aqui Já no tanque Certo? Colocar já no tanque o óleo E nós funcionar ele já Com o óleo já no tanque Beleza? É isso aí Bora correr Que agora já é duas e meia da tarde Né? Vamos soldar Vamos pintar já essa cinta E vamos já colocar a cinta aqui Já no lugar Pra gente ver como é que vai ficar Beleza, rapaziada? Hoje é dia 31 de dezembro 2022 Bora que bora E aí galera Vamos apanhar agora A cinta, né? No tanque aí Vamos ver como é que vai ficar Essa cinta cinza do chassi E o preto Preto aí Flake, né? Vamos ver como é que vai ficar Vamos lá Fala galera Coloquei o tanque Coloquei o tanque O tanque do Jack Vou mostrar para vocês aqui Égua sobrita galera Setador Ladies and gentlemen O tanque do Jack Juntando as duas 1.400 litros Galera 1400 litros De barriga do Jack Ficou chique Ficou chique Tudo manchado Tá lavado Coisa linda Você tá doido Ficou show Negócio com a carroceria Depois Aí vocês vão ver o negócio ficar louco Esse tá pronto já Aí a borracha que eu tinha Que era dele já Ela não tá ruim galera Ela tá boa Alguns lugares periricados Né Aqui Ela tá boa ainda Certo Show galera Top Tancão Trem brilha Viu galera Brilha com força É Agora falta encher né Agora é encher galera A gente conseguir se encher devagarinho né Não dá pra começar a trabalhar Tando com os dois Tancão cheio Aí fica show Aí fica show galera Começar a trabalhar com o Jack Com os dois tanques cheios Vamos ver até lá Devagar Nós vamos Ponhando de pouco aí Né Devagar eu vou ponhando de pouco Nós vai enchendo ele É isso aí rapaziada Vou finalizar esse vídeo por hoje Eu queria Mostrar pra vocês aí Vou pintar isso daqui né Soldei isso daqui Passei mais um prime Tô esperando secar Pra nós lixar Acho que já dá até pra nós lixar E já passar o A tinta né Pra ficar igual esse Certo galera E é isso aí rapaziada Finalizando por hoje Deus abençoe Tá bom Hoje é o dia 31 de dezembro Último dia do ano Deus abençoe E a todos vocês Que acompanhou né galera Acompanhou a minha trajetória Desde dois anos atrás né E vem acompanhando aí a gente Tem muita gente também Vem acompanhando desde antes Quando eu viajava Com o Jack né galera Eu quero agradecer A cada um de vocês A cada um Por esse ano abençoado né Abençoado eu digo Com muita saúde né Graças a Deus Muita força Coragem Que a gente Isso é Que Deus nos abençoe Que nunca falte pra gente né galera Com muita saúde Fé Força Coragem Pra gente lutar Lutar com o nosso sonho né Deus abençoe galera Um ótimo Final de ano Um ótimo dia né 31 de dezembro Um ótimo final de ano pra vocês Um próximo ano novo Com muita saúde Paz Alegria Pra todos vocês Obrigado a todos A todos vocês Que acompanharam a gente Que abençoaram a gente né Que participaram Da nossa ação Né Que Deus abençoe galera A cada um de vocês Só tenho gratidão Gratidão mesmo Por todos vocês Que Deus abençoe Agora dia 20 Esse ano 20, 23 né Que a gente consiga Fazer as viagens Bem legal aí Pra vocês Estarem acompanhando Eu passando Na sua cidade Né É isso que eu Que eu Eu Que eu espero Né Espero muito Tenho muita fé em Deus Que eu quero Estar passando com o Jack Aqui em toda a cidade De vocês Que vem acompanhando a gente Galera É uma gratidão imensa Uma gratidão imensa Que tenho por todos vocês Né É isso aí galera Se eu ficar aqui falando Todo meu carinho Né Que eu tenho por vocês É imensa Tá bom Deus abençoe galera Ótimo final de ano Muita saúde Paz e alegria Cuidado vocês E galera Cuidado Lembrando né galera Cuidado final de ano Vocês vão viajar Estão indo pra casa de parente Estão indo pra praia Né Estão indo Nos lugares Cuidado galera Final de ano É perigoso Tá bom Perigoso Cuida Né Dirija com cuidado Aí por causa que É sempre nessas datas festivas As coisas puxam Né Muita gente sabe Que as coisas puxam Então Tem que ter um cuidado Redobrado Tá bom galera Deus abençoe Ótimo ano Tudo de bom É nóis Tchau 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 Tchau